E ae, molecada, suave? Começando mais um Desimper News. Então, já vai clicando no like pra me dar aquela força aí, cachorrada. Começando pela Bahia, o zagueiro do 7x1, Dante, revelou que pretende encerrar sua carreira no Bahia. O jogador tem contrato com o Nisse até o meio de 2019, mas deixou seu futurinho aberto caso surja alguma coisa até o final da temporada. E o jogador disse o seguinte, Eu tenho muita vontade de encerrar no Bahia. Meu time de coração, time que eu amo muito, mesmo que eu nunca tenha jogado. Sempre fui torcedor, sempre tive grande carinho por esse time. É o time da família, de pai, de mãe, então seria muito especial para mim terminar minha carreira lá. Eu acho bom o Bahia não enfrentar nenhum alemão se o Dante vier pro clube. Até porque, da última vez que isso aconteceu, não trouxe boas recordações, né não? Já no Botafogo, após a lesão de João Paulo, o clube começou a buscar reforços no mercado para substituir seu capitão. E volta seus olhos para Marquinhos Gabriel. Ontem no programa Bem Amigos, o técnico Alberto Valentim confirmou o interesse. A gente está em busca de alguns reforços ainda, para deixar esse elenco mais forte. Marquinhos é um nome importante, né, mas vamos ver o que acontece. O gerente de futebol, Anderson Barros, também falou sobre reforços em entrevista coletiva. Vai ser complicado ir ao mercado para suprir a ausência de João Paulo. É um perfil de liderança, tem técnica acima da média. Ainda teremos que sentar na mesa e ver quais as possibilidades e as características dentro do nosso elenco. Mas a chance de trazer alguém, o Botafogo nunca para de observar. Já pensou Relâmpago Marquinhos no fogão, mano? Saindo do Rio e indo para São Paulo, o zagueiro Anderson Salles deu uma zoada no São Paulo. Se liga no que o cara disse. Mas foi bom, o campeonato foi bom, mano. Nós ficamos só na fase de grupo, hein? No geral, assim, na pontuação. Nós ficamos só atrás do Palmeiras e do Corinthians, mano. É o que você falou, aí deu um azar de pegar o Palmeiras, né? Agora no mata-mata, senão ele pega um São Paulo da vida aí, meu filho. Aí já era, ele igual para igual, com aquelas carniças. Tá foda a vida do tricolor paulista, hein? Ninguém respeita mais os caras, mano. O Anderson Salles afirmou em nota que mandou um áudio para um amigo e se desculpou. Porra! Com um amigo desse não precisa nem de inimigo, hein, Anderson? E foram definidos os jogos da quarta fase da Copa do Brasil. Se liga aí nos confrontos. Ponte Preta e Náutico, Atlético Paranaense e São Paulo, Havaí e Goiás, Internacional e Vitória e Atlético Mineiro contra o Ferroviário do Ceará. E aí, mano, por qual confronto você tá mais ansioso? Comenta aí, cachorrada! E o ex-técnico do Barcelona, Luiz Henrique, vem sendo especulado no PSG nas últimas semanas. Mas parece que o treinador pode parar mesmo é na Inglaterra. Chelsea e Arsenal estão interessados em contar com o treinador para a próxima temporada. Porém, a forma que o Chelsea trata seus técnicos não agrada o Luiz Henrique, que tá mais inclinado a aceitar a proposta do Arsenal por achar que teria mais tempo e tranquilidade para poder implantar suas ideias. O Luiz Henrique tá sem clube desde que saiu do Barça e não vem dando muitas pistas sobre seu futuro até o momento. E essa aqui foi a notícia mais mandada por vocês. Segundo o The Mirror, o Real Madrid tá interessado em contar com o egípcio Mohamed Salah. E parece que o Liverpool até topa negociar. Mas os madrilhinhos terão que pagar uma grande quantia e ainda ceder um jogador em definitiva ao Liverpool. Lucas Vazquez seria o jogador de interesse do Liverpool, segundo informações. O Salah vim fazendo uma grande temporada pelo time inglês e seria uma puta contratação pro Real. Mas também é normal que surjam especulações na fase atual do jogador. Mas, mano, eu não acredito que o Liverpool seria tão burro de perder mais um jogador importante pra um clube espanhol. Ô, Liverpool, não vacila, pô! E pra encerrar, Estados Unidos, México e Canadá confirmaram a candidatura conjunta pra FIFA pra sediar o Mundial de 2026. Os países apresentaram 23 cidades pra sediar o evento. E caso sejam escolhidos, terão que reduzir o número pra 16 sedes. O único país que concorre com os três é o Marrocos. Agora, a FIFA decide quem vence essa disputa no dia 13 de junho. A tendência é que a candidatura conjunta ganhe, até porque a entidade máxima do futebol pode faturar 300 milhões de dólares a mais do que faturaria com o Marrocos. E como o dinheiro é quem manda na parada, eu acho difícil os marroquinos levarem essa. Então é isso, molecada! Esse foi o programa de hoje. Continuem mandando suas sugestões de memes e notícias lá na hashtag DesimperNews, que as mais mandadas por vocês podem aparecer aqui no programa, beleza? Aú!